E aí rapaziada, beleza? Vou passar uma dica aí rapidão aí pra vocês aí sobre o canal da terra, tá? Ela tá colocando o ovo fora do ninho, o que você pode tá fazendo pra tá incentivando ela a colocar o ovo de maneira correta, tá? Entendeu? Pra você estar incentivando aí ela pra tá colocando o ovo no lugar correto Ou seja, você tem que comprar aquele ovinho de prática, aquele ovinho fake, tá ligado? É que eu não tenho aqui agora porque eu não tô reproduzindo Mas você tem que comprar aquele ovinho de prático, aquele ovinho que imita ave mesmo Em casa de ração, pet shop, você acha Aquele ovinho falso, tá? Pra você colocar lá, você coloca lá dentro do ninho Porque de repente ela já tá fazendo tudo certo, ela já aprontou o ninho O ninho já tá pronta lá no lugarzinho, ela entra no ninho tudo direitinho Só que ela não tá colocando o ovo no lugar certo Tá colocando ele em cima do poleiro e o ovo cai no chão e quebra Então você tem que colocar esse ovo falso lá dentro do ninho Pra ela olhar e falar Ah, então é aqui que eu devo colocar o ovo, entendeu? Aí você coloca ali e ela vai ter o entendimento de colocar o ovo no lugar certo Entendeu? Então você compra esse ovinho de prática, coloca lá pra ela ver Incentivar ela a colocar o ovo no local certo Tá? Porque é aquela questão, às vezes ela é muito nova, não tem experiência Tá? Então você pode tá ajudando aí dessa maneira Coloca o ovinho falso lá Que ela vai tá aprendendo Tá? A colocar o ovo no lugar certo Tá? Espero que essa dica tenha ajudado vocês aí Se gostou deixa um like, comenta, compartilha aí Valeu, falou